Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1, da disciplina B, Sociologia da Saúde. Nesta unidade, aprenderemos sobre função da sociologia. Conheceremos os primórdios da sociologia. Vamos estudar alguns cientistas sociais muito importantes. Compreenderemos o papel social de cada indivíduo dentro da sociedade. Entenderemos de que maneira as interações humanas se desenvolvem. E vamos estudar a abordagem da sociologia na atualidade. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?